Chegamos galerinha em mais um boss do DS3, maguinho de cristal com Katarina meus queridos, Roosevelt Potter jogando com Katarina É isso aí galerinha, eu descobri uma coisa galera, essa espada aqui que eu estou usando não é a espada do Katarina Ah que loucura, Katarina usa Azor Render e eu estou todo pimposo com essa espada governante da tempestade achando que essa é a espada do Katarina E não é a espada do Katarina, ele usa Azor Render galera, olha que coisa louca né, e que loucura né galera É, vamos ter que ir em busca do Azor Render, bom, vamos lá no marco de cristal, vamos usar essas paranoisadas aqui Vamos partir, vamos ver como é que vai ser o maguinho de cristal Que molinho que eu dei galera, eu estou, crente que eu estou abafando com essa espadinha, mas ele usa Azor Render Puxa vida Pronto, segunda forma do bicho Pronto, segunda forma do bicho Falta pouco galera, um pouquinho pro bicho eu morrer Vamos ver, vamos ver Vamos ver esse aqui Vamos ver esse escudo aqui pra gente ganhar mais um pouquinho de almas Zor Render galera, é a espada do Katarina, brincadeira isso hein galera Eu estou crente que eu estava abafando Vixe marola Bom, mais uma vitória aí do Katarina E no próximo boys, a gente volta galera E no próximo boys, a gente volta galera E no próximo boys, a gente volta galera